Agora vamos pro rock? Vamos pro nosso programão, né gente? O programão é pra quem é fã de uma das bandas que revolucionaram a música dos anos 90. Vamos aumentar o som, porque tá chegando o Nirvana aqui no RG. Vamos aumentar o som, vamos lá! O Museu Histórico Nacional, bem pertinho aqui da Praça 15, apresenta uma exposição que sai pela primeira vez dos Estados Unidos. Nirvana, Taking Punk to the Mass. Em bom português, Nirvana, levando o punk para as massas. Cara, Nirvana pra mim é uma mega banda de grunge, de punk, super atitude, me inspira muito. O que eu acho muito é... eles fizeram uma reforma na música, né? Kurt Cobain, guitarra, Chris Novozelic, baixo e Dave Grohl, bateria. Em 1987, nascia o Nirvana, banda que revolucionou a música dos anos 90 com o movimento grunge. Mistura de rock, punk e pop, de uma forma que nunca mais foi feita. A exposição pertence ao Museu de Cultura Pop, da cidade de Seattle, onde o movimento grunge nasceu. Quando os grupos começaram a fazer essa música de Seattle, o movimento foi se espalhando por Los Angeles, Nova York e outros lugares do mundo, diz ele. Mas tudo começou lá, em Seattle. Nesta sala aqui, o começo da história, com fotos deles bem jovens ainda, as várias bandas underground da época que influenciaram e muito a criação do Nirvana. E andando um pouco mais pra cá, olha só essa mesa toda tecnológica. Karina, que mesa é essa? Então, essa mesa, ela tem um depoimento das pessoas que fizeram parte da cena punk na época e fala desde da música até a estética. Nessa parte aqui, a gente encontra um pouco mais do universo particular da banda, com fotografias do acervo pessoal, guitarras e guitarras quebradas durante os shows, cartazes e muitas roupas. Esse aqui, por exemplo, era algum dos figurinos que o Kurt Cobain usava. São mais de 200 peças nos convidando para uma grande viagem. Anotações, fitas cassete, cartazes. A foto original, que inspirou a capa do segundo disco, Nevermind, e o processo criativo do disco Inútero, o último da banda. A exposição avança e bem aqui uma das cerejas do bolo da mostra. Olha que legal, uma sala de gravação de vídeo. As pessoas gravam seus videoclipes e depois recebem por e-mail. Ah, gente, é a realização de um sonho, na verdade. É muito legal. É rock. Eu gosto muito da voz do cantor. Eu gosto de ouvir o som da banda. É muito legal. Aos 15 anos de idade, Kurt Cobain já usava o gravador da tia para registrar suas primeiras canções. Ele escrevia, desenhava e, com talento e muita ralação, levou o Nirvana à glória. Com apenas três discos gravados, o Nirvana vendeu mais de 75 milhões de cópias no mundo. Mas, Kurt Cobain morreu de overdose em 8 de abril de 1994, aos 27 anos. E a banda teve seu fim. Foi uma pena, porque ele era depressivo, tinha problemas pessoais. Não soube lidar muito bem com aquela situação. Foi uma grande perda. O Museu Histórico Nacional abre de terça a domingo. O ingresso, a partir de 10 reais, meia entrada. O museu serve para isso. Ele serve para a gente encontrar conhecimento. Serve para a gente encontrar, no caso do Museu Histórico, um tempo quanto tempo. Mas serve, sobretudo, para as pessoas se encontrarem. Um programão, para entender muito bem como a música pode mover o mundo. Adorei a dica. Muito bom, muito bom, muito bom. Invana forever.